Bem-vindo ao trabalho, Alex. Seu primeiro dia de volta. Eles mandaram a gente pra queimada balada. Isso é trabalho. Primeira regra é sempre alerta. Oh, meu Deus! Uou! E aí, beleza? O pessoal vem jogar queimada com aquelas roupas ridículas e aquele cara australiano, o Alex, está aqui de novo. Bom, e aí? Ficou com saudades e voltou pra mais? E cadê a Sophie, hein? Ela precisou ficar... Ela não quer que você apareceu? Scott, o que você acha que é? Claro que foi! Já sabem que vão jogar queimada, né? Deu certo! Desviem, abaixem-se, joguem essas merdas aí. E eu vou ser o juiz também. Ou seja, sou eu quem manda aqui. Você é muito caro, Maria. Eu não jogo queimada desde que eu tinha uns quatro anos. Mas isso aqui vai ser da hora. Duas equipes. Meta, Sam, Chloe e Alex. São um time. O Laranja. Acabem com eles. O resto daí é o verde. Porra! Vamos lá! O Scott tem uma restrição de altura pra nossa equipe porque todo mundo da equipe é baixinho. Vão se foder, otários! Arrasou! Boa, Thalia! Essa menina sabe se mexer. Definitivamente, ela é o meu tipo de mulher. Jogando essa porra de queimada em três, dois, um, vai! A gente não tá aqui pra brincar. A gente tá aqui pra ganhar. Agora joguem essas bolas! Vai, vai! Ainda bem que não jogamos isso em Belfast, porque eu teria arrancado a cabeça do Sam com certeza. Vai! Toma essa! Alex, isso é pela Sophie não estar no trabalho por causa da sua cara feia australiana. Opa! Eu tô muito confusa. Tudo que eu fico pensando é se a situação fosse inversa. Eu imagino se o Jay estivesse morando na casa com alguém que ele já ficou. Seria horrível. Eu não sei o que fazer agora. Eu sofri muito na casa dessa vez, principalmente por estar longe do Jay. Mas com o Alex aqui, eu sinto ainda mais a pressão. Isso pode ser um desastre total pro meu relacionamento. É, gente, tá na cara que o time verde ganhou essa. Pra ser sincero, eu nem sabia quem tinha vencido, mas eu escolhi o time verde porque eu acho que eles foram um pouco melhores que o laranja. Tá, vai, vida aqui! Vamos lá! Espa, vai! Ai!